Ter hábitos saudáveis, praticar uma atividade física, equilibrar o corpo e a mente, se divertir, se alimentar bem, organizar o tempo para ter mais tempo. O cuidado com o outro começa pelo cuidado com você. Sesc Verão. Cuidar faz bem. Acesse a programação em sescsp.org.br barra sescverão. Realização Sesc. Olá pessoal, dando continuidade agora na aula 2, eu vou ensinar as técnicas de Ashiwaza, que são técnicas de pé, golpes de pé. Então eu vou ensinar um pouco do Uchikomi de base, que é base para fazer vários golpes no judô. Vou ensinar o Osotogari, o Uchigari, o Deashibarai, o Okuryashibarai. Então vamos fazer com muita atenção e praticar da melhor forma. Vamos lá pessoal, vou pedir para a câmera chegar aqui, que a gente pode fazer apoiado sobre a parede, para a gente ter uma sustentação melhor. Então, as mãos da parede, pega bem aqui o posicionamento do meu pé, certo? Eu vou cruzar a perna aqui e fazer o Uchikomi colando o quadril aqui. Agora eu vou para o outro lado, certo? Perna esquerda, eu cruzo a perna esquerda e jogo a direita atrás. Coloco o quadril na parede, gente, ni, san, xi, go, podendo, a gente podendo realizar por 10 vezes cada lado, pelo menos, tá pessoal? Agora, vou aqui, ó, fazer o Osotogari, tá? Posiciono minha mão aqui, ó, na faixa mesmo, tá? Avanço minha perna, projeto minha outra perna, como se ele estivesse aqui, atrás da perna dele, e volto. Ichi, ni, san, xi, go, certo? A gente pode treinar também esse golpe num cabo de vassoura, rodinho, posicionando a perna atrás, correto? Vamos fazer para o lado esquerdo, ó, ichi, voltou, ni, perna firme, tá pessoal? San, ponta do dedo virada para baixo, xi, go, certo? Esse foi o Osotogari, agora, dando continuidade ao ulticomio de base, a importância do ulticomio de base, para fazer o ulticomio de base, tá? Tá? Então, aqui, ó, certo? Tá conseguindo pegar aí? Tá, ó, leva a perna cruzada, a outra atrás, e faz meio círculo, de volta, tá? Ixi, ni, san, xi, detalha bem a perna, tá? Boa, tá? Posso fazer aqui de frente também, ó, como se eu tivesse apoiado. Ixi, ni, san, xi, go, tá? Pro lado esquerdo, esquerda, direita, meio círculo. Ixi, ni, san, xi, go, tá pessoal? Para vocês verem a importância do ulticomio de base, tanto para o ulticomio, quanto para os golpes, né, que a gente pode efetuar no judô, tá? Que são vários. Agora, pessoal, de asibarai, tá? Agora eu vou andando aqui, de frente, para a câmera, tá, ó, vou dar o passo com a esquerda, entrar no cotovelo e bater, certo? Dei o passo, entre o cotovelo e bato com a sola do pé, no maleu do pé dele, no ossinho do pé, tá? Dei o passo, bati, vou voltar aqui, vou fazer de novo. Ó, dá o passo, de asibarai, de asibarai, certo? Mais uma vez, tá? Dá o passo, bate a frente e entra o cotovelo, kuzushi. Dá o passo, bate a frente e entra o cotovelo, certo? De asibarai, correto? Okurishibarai, muda a forma de andar, tá? Vou voltar andando de frente aqui, o pé shibarai eu posso fazer executando para frente, vou puxando aqui, para trás, correto? Okurishibarai, seguro no muke, o muke é quem recebe o golpe, aí eu sou o tori. Segurei, segurei com o mikata, vou andar, ichi, ni, entre o cotovelo e bato com a perna à frente, certo? Volto para o outro lado, ichi, ni, san, certo? Bola, cotovelo, bateu, do outro lado, ichi, ni, san, bati, troca a pegada, ichi, ni, san, correto pessoal? Então, na aula dois, fizemos o chikomi de base, o sotogari, o chikari, de asibarai e okurishibarai. Tá bom, pessoal? Vamos fazer o comprimento final. Fala, yutsuke, buxou, buxou, yame, sen, 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 rei, puxou, menin, rei, erigato pessoal?